Bom dia pessoal, bem vindo à minha cozinha de pobre. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um sabonete líquido para as mãos. Esse tipo de sabonete que você encontra no banheiro. O que você vai precisar para fazer esse sabonete? Um copo desses de maromba velho, nesse aqui, você vai usar a medida dele. Você vai usar dois potes desse aqui que você pode encontrar em qualquer lugar. O que eu não disse para mim? Você vai precisar de dois potes de palmito que você encontra até no meio do lixo do seu vizinho aí. Um sabonete de glicerina. Um pedaço de pau que você pode usar para mexer. Eu tenho esse trepe estreito aqui em casa, então eu vou usar isso aqui. Uma faca, pode ser com ponta também, quando você crescer em ponta. Uma colher. Uma colher que todo pobre tem em casa, isso azul. E óleo natural de amêndoa. Pode ser com ponta. Pode ser com ponta. Está bom, né? E você pode usar o óleo de qualquer coisa para mexer as suas mãos macias. Mas vai gravar isso de novo? Está com a minha voz? E você pode usar qualquer óleo do sabor que você quiser para mexer as suas mãos macias. Está bom, não. E você pode usar qualquer óleo. Óleo de coco, de uva? Qualquer óleo. Ou você pode usar óleo de coco, óleo de uva ou qualquer outro lado. Menos de sódio. Menos de sódio. Então pessoal, vamos começar rasgando aqui. Aqui ó. Sabonete. Agora eu vou cortar em pedaços. Corta no meio, corta no meio. Corta no meio para ficar assim. Não, não. Assim. Que assim. Não parece uma freqüinha. Não, mas é que tem que cortar. Você vai cortar não vai dar melhor. Corta no meio. Não sabe não. Então eu vou começar cortando aqui no sabonete. Esse vídeo vai fazer mais sucesso comigo? Então eu vou começar aqui. Então eu vou começar aqui cortando sabonete. Até indo aí. Agora vou se achar feliz. Vamos começar a cortar no sabonete e até aqui. Fininho, fininho. Fininho, fininho. Aaaaah. Mas foi assim não, né? Não, mas eu tenho que cortar. Se eu cortar não vai dar melhor para ficar. Ah, mas assim fininho. Coloca metade em metade. Em cada pote. Só vou colocar metade em cada pote. Fininho. Depois de cortar o sabonete no meio, você deve cortar os pedaços fininhos. Esses outros pedaços daqui. Pode ser de palmito, que todo pobre tem em casa. Tirando o sabonete. Tirando o sabonete. Tchauns, gente. Tchauns, gente. Outro Tchau, verem, mas столько de saуры chaud. Tchau, verem, vamos gente. E vão tentei. Tchau, gente! Pronto, dois copos com sabonete fatiado, duas colheres de óleo de amêndoa em cada pote, para lembrar que você pode usar a qualquer hora, que você tem aromatizado. Depois de colocar o índice dividido nos dois copos com 1 litro, depois de colocar o índice de sabonete, você vai ferver 400 ml de água, você vai ferver 400 ml de água, no caso 800 800? Coloca aí, vai medir, não precisa ter uma medida exata, só medir na hora, aí coloca aí nesse medidor 400. Bom, gente, depois de colocar nos dois potes com 1 litro, o sabonete, você vai pegar o seu pote velho de marom, vai marcar aqui 400 ml de água, água que você ferver, se você ferver a água antes, vamos fazer a medida aqui dos 400 ml. e aí 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 o e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente vai colocar mais 50 ml aqui, porque eu acho que é 50 ml. Não, mas aí você corta isso aí. Na hora de falar 400, você muda. Você fala que é 500 ml. Pega. Vamos ouvir a gente colocar 500 ml de água. Põe 100 aí, ou não deu? Não sei quanto deu. Faz um outro certo. É, mas você fala que tem que encher o pote com água também. Então enche. Enche. Aí você enche os dois copos com água. Agora você vai pegar o sabão, vai mexer com qualquer trégua que você tiver em casa. Tem esse trégua aqui de fazer coquetel, sei lá porque apareceu aqui em casa. E vamos usar aí. Você pode usar um pedaço de pau aí ou até uma colher na sua mesa. Não, colher não pode. Não, colher não pode. Detal não pode. Detal não pode. Pode ser madeira ou plástica. Detal não pode. Tá mexendo, mexendo. Tem que terminar de mexer isso quando... Nossa, nossa. Acho que derrete na hora. Se derreteria na hora, mas eu cortei muito. Você não vai lembrar quando derrete. Deixa ele derrete sózinho. Tá mexendo aqui. Ele derrete sózinho. Não vou mexer muito. Ai, não. Começam a ver que a água já está usando de boa, gente. Eu peguei em celeres. Tá pra ver se é um churro. Mas você faz dagegen. É muito bem. É os dois, dois, três. Um churro. Um churro. melhor. Quanto mais fino você cortar o sabonete, melhor, porque vai lhe recém mais rápido. Eu jogo isso daí dentro dela. Quem sabe fazer sabonete, joga isso aqui dentro da hora. Eu tenho que cortar isso aí. Deixa o fogo agora derreter. Um litro. Aqui derreteu os dois sabonetes. Um litro. Aqui derreteu o sabonete. Para fazer um litro de sabonete líquido. Para fazer um litro de sabonete líquido. O resultado final vai ser esse aqui. Aqui ainda está mole, como vocês podem ver. Porque ele tem que secar. Quando ele secar... Não, não vai secar. Quando ele esfriar. Aquele ainda está mole ainda porque ele está quente. Mas quando ele esfriar, ele vai ficar duro que nem esse aqui. Não, não, sacode. Olha, ele pode ficar meio durinho. Mas você sacode. Porque a pessoa fala assim, mas ficou duro. Não sai de dentro do vidro. Aí tu sacode, sacode. Aí depois que ele esfriar, ele vai ficar assim, olha. Vocês podem ver que aqui parece que está bem duro. Então você dá uma sacudida. Então você dá uma sacudida. Olha. Vou deixar um pouquinho mole. Você vai poder jogar aí na mão. Olha. Mistura. Música 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 Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. curta a minha página e é isso aí pessoal até o próximo vídeo tchau